Outra questão que a gente percebe atendendo pequenas e médias empresas é que o empresário no dia a dia, ele vai tocando a empresa, tentando fazer venda, tentando fazer o negócio acontecer e se esquece de definição do planejamento. E aí a equipe fica descoordenada, cada um faz uma atividade e ele chega a um ponto e fala, mas ninguém sabe fazer as coisas como precisam ser feitas e assim por diante, isso gera um grande conflito. Isso deve acontecer também na sua empresa. A grande questão para tentar minimizar esse problema é a definição de um planejamento. É organizar a empresa, organizar o rumo estratégico do seu negócio e fazer com que as pessoas entendam para onde a empresa quer ir e que resultado você pretende alcançar. Quando você começa a ter esse alinhamento entre você e a sua equipe e se possível, escrito isso e debatido, você faz com que cada um caminhe para o mesmo sentido. E aí fica mais fácil de você saber quem está te dando resultado, quem está funcionando e que caminhos você deve percorrer e quais caminhos arrumar. Então, feito esse processo, você pode definir ações. E aí sim, evoluir para as ações de marketing, comunicação, vendas de uma forma mais estruturada. Dessa forma, você tem uma visão mais clara sobre o seu negócio e impulsionar a empresa para o caminho mais certo. Então, o grande ponto para essa questão é o planejamento, é a organização da empresa para um rumo, para uma definição clara, para coordenar. Isso tudo tem que ser feito até mesmo antes da empresa definir qual é a sua estratégia de marketing, qual é a sua estratégia de comunicação. Não adianta, por exemplo, entrar nas redes sociais ou fazer ações de marketing digital ou até mesmo no mundo real, se isso não estiver coordenado, se isso não estiver organizado, se a empresa não souber com quem falar, quais são os seus diferenciais competitivos, quais são os melhores canais que ela deve usar. E aí qualquer ação que ela venha fazer não vai trazer resultado e não vai gerar o alcance daquela meta que a empresa vem buscando. Então, o grande lance é pensar no planejamento, se você não tem estrutura interna, buscar um bom parceiro, fazer um bom acordo, conseguir que desenvolva esse processo para coordenar as suas atividades. O que não dá é não fazer. É importante ter isso em mente, ter um bom parceiro para que as empresas pequenas e médias cresçam e cresçam de uma forma ordenada. Bom, é isso. Se você quer saber mais, pode escrever para a gente aí que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho